Simão Menino rapaz, vou-te apertar hoje a cantar, a ver do que és capaz Boa noite a toda a gente, boa noite a toda a gente A brincadeira vai começar A brincadeira vai começar A ti amigo maroto, hoje vou-te a sapar Tu começa mais devagar, tu começa mais devagar Não gozes da liberdade Não gozes da liberdade, diz que me queres a sapar Deixa-te dessa vaidade Ainda tens de crescer muito Pois és terrinho na idade Se não queres tia sap, se não queres tia sap, vou a sapar a quem der Vou a sapar a quem der Ainda lá tenha sap, vou-te na tua mulher O que é que estás a dizer? O que é que estás a dizer? Essa quadra foi tão bela Estás a dizer à boca cheia Prepara-te que aí vai ela Porque amigo Simão Só eu tenho força para ela E está mais é caladinho E está mais é caladinho Que ela é mulher magra Que ela é mulher magra Ainda ontem ela me disse Que tu tomavas Viagra Agora cala-te tu Agora cala-te tu Nunca falho a um compromisso Nunca falho a um compromisso Olha que eu sou rapaz novo Não preciso de tomar isso Agora é para acabar Agora é para acabar Se não vai dar para o torto Se não vai dar para o torto E para não o humilhar Dai palmas para o maroto Já que queres acabar Já que queres acabar Coisa igual nunca vi Coisa igual nunca vi As palmas que pediste para mim Vão ser a dobrar-te a ti Obrigado meu Simão Canto com tanta alegria Adeus até uma próxima Cantamos um outro dia